No início desta semana, as fortes chuvas causaram problemas aqui em Lauro de Freitas e a previsão do tempo para este sábado será de sol, com a temperatura na casa dos 31 graus e 5% de chance de chuva. Já no domingo, a previsão é de 29 graus, com 80% de chance de chuva, permanecendo até o início da próxima semana.